Oi, eu sou o Rafael Blas, sou diretor de arte em projetos de cinema e TV. E o meu primeiro contato com a direção de arte foi aqui na Casper Líbero, durante uma disciplina que eu tive no terceiro ano, e foi o que me despertou para a área. Hoje eu trabalho basicamente com projetos de cinema, TV, filmes publicitários e videoclipes, e também ensino direção de arte e cenografia, então a Casper Líbero foi fundamental nesse processo todo, para me encontrar na área, inclusive, a partir dessa disciplina que eu tive aqui.